O Cabo Verde tem um coletivo, uma família, como estão sempre a dizer os jogadores caboverdianos. Os tubarões azuis conseguiram alcançar os quartos de final após uma vitória sofrida a frente à Mauritânia. Mostra que esta equipa tem resiliência. Uma equipa que gosta de ter a possessão da bola, gosta de atacar a todo custo, a qualquer momento do jogo. Isso viu-se nos três primeiros encontros, com muitos golos apontados, frente ao Gana, frente ao Egito e frente também a Moçambique. No jogo dos oitavos, teve aquele momento em que soube resistir, em que soube serrar os dentes, esperar, ter paciência para poder marcar esse último golo aos 88 minutos por Ryan Mendes. Mostra que esta equipa tem coesão, tem paciência e também tem um poderio ofensivo com o Jovane Cabral, Bebé e o capitão Ryan Mendes. No-one expected South Africa to be here. They were up against Morocco in the last 16, and they won. This is a surprise, really, to everybody in the tournament. But the South Africa coach, Hugo Bruce, says, Well, why not? You know, we don't have to be one of the favourites. We just have to be a solid United team. And South Africa, they don't have anybody playing in any of the big European leagues, but they're making that one of their strengths. And in fact, in Bruce, they have someone who knows how to take a team right to the title. He did so with Cameroon back in 2017. And back then, he said, I've got a band of brothers who fight and play for each other. And it seems that he's fashioning that with the South Africa side. And if they can beat Morocco, they can beat anybody. So they're really in with a shout. And they're really out.